A vida tem valor, seja homens, animais ou até uma simples flor O que nos falta é amor, sem isso nós vivemos essa guerra, essa dor Quem foi quem ficou, quem gatilhou, quem atirou eu não sei Só sei que a vida que a polícia tirou pra alguém tinha valor Acordo mais um dia inspirado pra lutar, desistir não é meu forte, não custa nada tentar Elevo os meus olhos para o alto do morro da polícia ou do bandido, aonde está meu socorro? Se ambos na favela são produtores de guerra, produzindo gangue que vai produzir sangue Que produz o cenário de um filme de bang bang Caburão sobe a favela e olha o que eles fazem, em busca de fuzil mata na rua de trás Já não aguento mais, queria sumir daqui e sua TV não mostra nada sem eu nada vi E ontem pressenti um pouco desse estrago, nem deu tempo de avisar, da minha mente eu não apago Te ver daquele jeito me dói, tanto eu não sabia que se foi mais um herói, luto na periferia Como eles não sabia que era trabalhador, o que resta agora é nossa família chorar de dor Buscando no senhor do céu algum conforto, o gosto amargo do fel Enterra seu filho morto, se serve de conforto, peça paz pra favela Quem dera se essa guerra enchesse nossa panela Muito preto inocente é por eles e por ela já, estamos cansado de enterro e assim devela Violência demais, atitudes banais, inteligência capaz, de ser armas fatais Estáticas reais, pra muitos são normais, mas um jovem rapaz, morto na rua de trás Toda vida tem valor, pare pra pensar irmão, em alguém que a vida levou, que doeu no seu coração Qual a razão, pra tanta violência, matando por droga, dinheiro, poder pela crença E a recompensa, é uma vida pesada, sua mente vazia, sua alma carregada Qual a realidade nas cidades do Brasil, índice mais volumoso, mortalidade infantil Ele sorriu, o país inteiro viu, o discurso do seu erro, todo mundo que ouviu E não sentiu, a nossa justiça falha, fazendo ser em vão todas as lutas nas batalhas Canalha, fardado, não esqueço, 80 tiro, tirando a felicidade do rosto de um menino Porque ele era negro, dentro de um carro sorrindo, agora eu vejo um menino sem o seu pai seguindo De que vale o que eu faço, se eu não faço por amor? De que vale a nossa conquista, sem passar pela dor? De que vale o nosso sorriso, se dentro do coração, está ocupado com ódio e a falta do perdão? De que vale o abraço, naquele irmão, se são contrárias todas as minhas orações? Não tem motivos, não tem explicação, o que desejo pra ele volta em minha direção Pega a visão, tá na chuva então se mole, porque aqui planta que se colhe E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma